o Natan ele mandou aqui, tio Chico é correto a oficina mecânica não concessionária recusar executar o serviço de revisão se eu levar peças por fora pra trocar comprei na internet, sim Natan tem alguns é é da é a política de cada oficina é a política da oficina você disse que não é concessionário é oficina, se o dono da oficina não quiser ele não faz e acabou o problema é dele, ele vai perder cliente tá, mas é do direito dele não querer entendeu, e aí por que que eu vou explicar, eu vou tomar como base o Madeira Performance e eu acho muito correto em alguns casos não, o cara não fazer, mas o cara não dar garantia, eu vou explicar o Madeira Performance ele é dono de oficina é mecânico, é uma das melhores oficinas do Brasil, é um cara muito correto é um cara que eu tenho um extremo respeito e é um cara que ensina muita coisa tanto pros colegas de graça quanto pra gente que não entende bosta nenhuma de mecânica e ele sempre diz o seguinte quando o cliente ele faz a manutenção lá ele tem o serviço de comprar as peças de fazer o orçamento ele consegue preço competitivo porque ele compra pelo CNPJ dele e tal ele consegue, mas não é o mesmo preço que o cliente, o próprio cliente vai lá no AliExpress ou no Mercado Livre onde quer que seja compra a peça e entrega pro cara o que que acontece se eu entreguei a moto lá pro Madeira, por exemplo pra ele consertar a minha moto e eu compro as peças não importa, no Ebay, Mercado Livre, AliExpress e entrego as peças pra ele e faça assim pronto, tá aqui as peças eu só quero pagar a mão de obra ele vai dizer o seguinte ó, eu não dou garantia das peças eu dou garantia da mão de obra então se essa peça quebrar é por sua conta e risco a oficina não dá garantia dessas peças porque não foram compradas aqui você comprou por fora então eu dou a garantia do meu serviço da minha mão de obra mas da peça eu não tenho como dar garantia porque você não comprou aqui comigo então é justo algumas oficinas eu tô falando justo eu não tô falando que que é o ideal mas é justo que algumas oficinas recusem 100% se o cliente levar a peça e dizer aqui, eu tô comprando a peça tô entregando lá e é isso porque provavelmente essas oficinas já tiveram algum problema muito sério com algum cliente que levou peça e eles fizeram a manutenção e esse cliente disse que foi erro da oficina isso pode ter sido judicializado pode ter dado um BO e o dono falou assim nunca mais não quero então quem não quiser que eu compre a peça quer comprar um kit de transmissão você compra aqui comigo e eu vou instalar na sua moto se você trouxer de fora não faça o serviço tem alguns proprietários de oficina mecânica que não querem porque eles não querem arcar com esse tipo de problema que se der um problema nessa peça que o cliente tá levando ele não dá garantia e às vezes isso aí dá um BO então eu entendo o porquê de algumas oficinas mecânicas não aceitarem se o cliente levar a peça aí cabe ao cliente dizer assim tá bom então não vou fazer serviço aqui ou o cliente aceitar as condições da oficina entenderam? então é super compreensível não tô dizendo que isso é é a forma correta de lidar com o cliente ou de ganhar dinheiro cada um sabe do sapato aperta mas muito provavelmente esse dono de oficina ele já passou por alguma situação ruim com essa situação de um cliente levar a peça e depois exigir garantia da peça ou do serviço sendo que o problema foi da peça que ele nem comprou lá vocês entendem? então a sua pergunta Nathan é sim é correto tá eu não vou dizer correto é justo não vou dizer essa palavra é correto eu vou dizer é justo é justo a oficina negar fazer serviço numa moto que o cliente leva as peças é justo aí cabe ao cliente escolher outra oficina e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí e aí e aí e aí